Gente, bom dia a todos. Só para lembrar que esta minha fala é dirigida tão exclusivamente para o nosso povo chavante. Na minha primeira fala, muita gente perguntou por que eu não fiz em português. O fato é que esta minha poucas palavras dirigida a este meu povo tão querido, tão querido, digamos assim, para que eles não venham se preocupar com vacina. Está havendo muitos comentários falsos nas aldeias de que esta vacina está sendo usada para eliminar o povo da terra, no caso, o povo indígena, principalmente o povo chavante. Então, eu venho esclarecer que esta vacina foi pesquisada cientificamente e de elas saírem depois de aprovados para que fossem usados contra esta pandemia que está ceifando muitas vidas. Então, chegou, minha gente, esta hora de o nosso povo ser vacinado de fato. Vai ter segunda vacina daqui 15, 16 dias, se Deus quiser, né? Então, a minha fala é para mais povo chavante, para que na minha língua interna, ou na nossa língua interna, eles entendam claramente nossa fala, tá? Graças a Deus, aos poucos, se Deus quiser, todos seremos vacinados contra esta doença, contra esta maldita doença, tá? Então, esta é a minha fala, tá? Muito obrigado pela atenção. Música Música Música